Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, Dé, o que mais irrita um liberal hoje? Eu, como alguém simpático ao liberalismo e ao pensamento liberal, a mim me irrita muito a redução do pensamento liberal à ideia de mercado. Por quê? Porque eu moro no Brasil. E como eu faço parte do debate público, no debate público, às vezes é muito comum se reduzir, ou inclusive nos institutos de formação, liberal, se reduzir as pessoas, as pessoas, o pensamento liberal, ao entendimento econômico do liberalismo. Então, isso no Brasil me irrita peculiarmente. Thaís, você se considera uma pessoa liberal? Na parte de pagar impostos e não gostar, sim. Certamente. Não, mas também na política e nos costumes, me considero sim. Bom, Dé, que tipo de abusos você acha que já foram cometidos em nome do liberalismo, se é que foi cometido algum? Uma crítica comum de abuso que o liberalismo fez seria o liberalismo no sentido de capitalismo selvagem. Porque ao longo do século XVIII, a Inglaterra foi construída o seu império e foi bastante violenta em termos de exploração da África, de estados da Ásia, como Índia. Então, é comum se criticar o liberalismo, principalmente na sua vertente, em que ele se manifesta num capitalismo absolutamente sem lei. Thaís, do seu ponto de vista, de uma jornalista ativa no dia a dia, qual a importância de termos uma imprensa livre? É a mesma importância de a gente ter uma democracia, eu acho. Porque a gente tem que lembrar que essa história de imprensa livre é só um pedaço da liberdade de expressão, não é? É só uma parte da liberdade de expressão. E se você não tem liberdade de expressão, evidentemente você não tem democracia, não é? Isso aí. Linhas...